Música Fala galera Guilherme, seja bem vindo a mais um Mix do Gordão E hoje nós estamos com eles, senhoras e senhores Os melhores do ano Pra nós Pelos melhores do ano nós temos Dança do Fortnite E nos melhores do ano nós temos Requisitos Carvão, alumínio, rocha, arguile, base, mangueira, prato, pegador, revelação da Zomo, revelação da Masaia E um fumo revelação E a ideia revelação do ano, senhoras e senhores E também vamos falar de todos os restaurantes fast foods da área do ABC Melhores do ano, senhoras e senhores Como é que funciona os melhores do ano? Estamos aqui eu, Leonardo Romera, Thiago Yuzzi, Pércio Conte Fizemos uma votação e elegemos em cada item que eu falei pra vocês Os três melhores, tá? Quesito carvão, nós elegemos Carvão Ahá O carvão da Titã vem aí com uma grande revelação em relação ao seu custo E a funcionalidade dele É óbvio, carvão do canal Que é o braço coco Alumínio, senhoras e senhores, nós elegemos Predator, RR E o alumínio da Tangiers Tem lá na loja da Tangiers Ruka, lá em Guarulhos A gente achou um alumínio muito diferenciado Muito legal, muito bacana Roche, senhoras e senhores Hit Ruka, é óbvio Muka Ball ainda mantém sua qualidade aí Não tem como ficar de fora E a revelação foi o Roche do vô Um Roche muito legal, muito diferencial Eu acredito que um Roche com uma única funcionalidade Diferente de todos vistos aí Arguilhas, senhoras e senhores Temos aí o cinza, é óbvio, né Que é o nosso Arguilha preferido aí pelo canal Regal Customs Puta, Garnel, mais o Meleque, o Bishop, o Queen Cara, essa linha da Regal Custom veio muito bonita, muito bacana E Roca King Crystal Primeiro Arguilha brasileiro a usar resina em suistém Muito legal Bases, senhoras e senhores As bases da Titã Tem um custo-benefício muito legal Um design único também A linha Card Aquele formato de linha Card Você só encontra na Titã As bases da Blast Devido ao custo dela e a qualidade que ela tem São muito legais E aí a gente não poderia também deixar de nomear A nova linha da Azuki Que são azukis borro Vieram também assim De uma qualidade, na minha opinião Superiores às qualidades da Titã E à qualidade da Blast Mangueiras, senhoras e senhores Braçoquinha de alumínio Pra mim, cara, muito legal Muito top A piteira New Prince Tá, devido a ser uma piteira grande Eu adoro coisas grandes O grande diferencial dela Pra mim é o bocal dela É muito legal Ela tem uma Ela tem uma embocadura muito bacana Então a gente não podia deixar de falar nela E a Smoking A Smoking é aquela piteira Onde você tem um ajuste Você não precisa ficar assim A ponta dela Ela tem um ajuste Que você só dobra e fuma Pratos, senhoras e senhores Pratos Eu disse pratos Nós temos o Curvis da Suta Muito legal Muito bacana Ele tem a funcionalidade dele De quando você bate o carvão De jogar as cinzas para o canto do prato Assim evitando que bata um vento E suje toda a sua casa O pra mim que faz a função E pra mim Sem sombra de dúvidas Em relação a funcionalidade É o melhor prato Que tem no mercado até hoje É o Triton Comanche Ele na verdade é o Comanche Hoje ele vem como Triton Comanche Eles diminuíram um pouco o prato Nessa collab aí Entre Triton e Comanche É o prato que tem aquela Redezinha em cima né E embaixo Retendo toda a fumaça também Não sujando E custo Os pratos da Alfarid Que também são muito legais São pratos de alumínio Totalmente analisados Isso pra mim é fantástico E num custo pra você cliente Sensacional Pegadores Senhoras e senhores Temos aí O pegador da Alfarid Também com Custo-benefício muito bacana Todos são analisados Vídeo e alumínio Brazuca Cara A Brazuca lançou aí Um pegador tanto grande Quanto pequeno Num custo muito legal Pra você cliente Na qualidade que só a Brazuca tem E o pegador pequeno Da Titã Ô Gordão O pegador pequeno da Titã Qual o diferencial dele? Ele abre cervejas E agora nós vamos para o quesito Zomo Qual foi o lançamento da Zomo Que mais te agradou? Voltamos aqui Chegamos em dois O primeiro é Tamo Junto Né? E Tasmânia Lipos Eu tô pensando em qual? Cara São dois fumos totalmente diferentes São dois fumos muito legais E na verdade Eu vou deixar esses dois Cara Porque não tem como você distinguir Eles não são parecidos Eles são sabores realmente Que não tem igual Parabéns Zomo De ter feito dois lançamentos aí Muito legal Masaia Senhoras e senhores Revelação da Masaia Hoje é Xembras Amiga Xembrafil Cara Um picolézinho de limão Muito bacana Como eu diria Thiago E uso Meu Se você chupar um picolé de frutaria E fumar um fumo É o mesmo sabor É o mesmo sabor É muito legal Parabéns Masaia Por ter feito o limão Nesse nível Nessa qualidade É muito bacana É um limão realmente Muito diferenciado E eu vou eleger Dois lançamentos Assim Que me chamaram muito a atenção Um É a piteira higiênica Da Ruka Premium Devido ao custo dela E a qualidade que ela tem Ela tem uma embocadura muito legal E a versatilidade dela Também é muito bacana A gente não pode deixar Porque ela entra em qualquer piteira É uma piteira com a pontinha de alumínio E a parte de baixo dela É um pedaço de mangueira Piteiras higiênicas da Ruka Premium Pra mim são De todas as piteiras que saíram Pra mim a da Ruka Premium É a mais legal A mais diferenciada Porque o custo dela é muito barato E a funcionalidade dela é incrível A embocadura dela é muito legal Feita na base de alumínio E a parte de baixo É feita de silicone Ah, gordão, silicone da mangueira Isso mesmo É um pedaço de silicone da mangueira Cortado pra medida correta Então meus parabéns aí A Ruka Premium Outro produto muito legal Que o tio Bob trouxe O site do tio Bob trouxe É o Orcamp É aquele fogareiro a gás Pra você acender o seu carvão Eu acho isso de uma ideia Muito bacana Ah, gordão, mas isso já tem A milhão de anos atrás Mas o tio Bob trouxe aí No mercado brasileiro Então isso vale de muito E pra mim E pra minha equipe O Fumo Revelação Senhoras e senhores É nada mais Nada menos Que Zig de limão Tá Cara, os caras sem a lema Dá fruta pro Roche E eles realmente cumpriram isso Com maestria É um limão muito bacana até hoje Muito legal mesmo E Melhores do ano Senhoras e senhores Essa foi a lista aí Do setup completo de Fumo Que está com a gente aí Pra você, fumetinha Que sempre pergunta Ah, o que eu cobro? Ah, o que eu uso? É isso aí, senhoras e senhores Segue a gente nas redes sociais Encerramos mais um mix do gordão Daquela maneira maravilhosa Um beijo do 2 E dezenove E dezenove Oh, o que eu uso? 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 Oh, o que eu uso?